O Cacerato 1x3, ele tem a C4 com ele, a vida dos jogadores da Team Liquid não tá muito forte, né, eles vão vir junto, essa máquina é uma, ó, uma máquina de moer milb, velho, é uma máquina de moer milb, a MP, foda-se, velho, tá aí, 1x1, na Fly vs Cacerato, ele ainda tem 17 balas, ele tá ali com o tempo, ele tá com paciência, ele já deixou, ele tem, sabe jogar clutch, ele é clutch Z, ele tá aí, né, o Na Fly tá ali em choque, falando, será que o cara vai atravessar esse smoke, será que o cara tá dentro desse smoke, será, velho, o que que acontece, mano, como é, quem deixou a C4 na base, o time já começa a ficar tiltado, velho, e aí tá lá, hoje teve mais um clutch do Cacerato, tá aí, aponta pra ele, aponta da tela, tá aí, ó, aqui não, ó, tá lá, Cacerato, tá aí, dancinha do Cacerato, velho, tá aí. As vezes você não entende porque com uma skin estranha, que não se usa muito, é tão cara, talvez, no caso dessas duas aqui, a Negev e a MP9, a Negev tá 6 mil na data desse vídeo, e a MP9 tá 5 mil, são skins que podem ser utilizadas para o contrato de troca de outras skins muito mais caras, nesse caso da Negev, a WP Gungleer, e no caso da MP9 Lírio, da AK47 Loto Selvagem. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo. Oh, Almezer on that off has actually won another fight, face cracks dig down Henny, Cacerato, you've got a clutch again, my friend, this game has now fallen into your hands, or this round, rather, he's tagged up, he's boxed in, they've got him right where they want him, and in this hole, that's where he goes, Cacerato, what are you doing, this is incredible, another round begin. Oh, and Henny, just as he switches to the bomb, counter-strike timing, and no way, Vinny doesn't finish it, he hears him, he knows where Kacerato is, this was Furia's best chance, he knows his flamey, he's found the first two, Kacerato is making a 1v3 look just as easy, that's the 1v1, it's only electronic, now the bomb was loose, and that's gonna be information conveyed, spots him, and he isolates it, Kacerato digs Furia out of trouble, he recovers the their own position in this hole, he's still in the house, he's still in the hole, He got the 2nd kill, 3 x 3, Nossa, tá queimando é tudo, bicho. Meu Deus, o Honda queimou os 20 hits da moletov, velho. Será? Cacerato sem colete, com uma K. Ele tem uma K, ele tem um sonho. Mata o segundo. Tomou o tiro varado de AW e continua ali, ó, na postura do profeta. Ó. Mata o segundo. Hoje tem um cliente do Cacerato. Dois de vida, um x3, meu amigo. Que beleza, hein, senhores? Oh, não, Vinny de volta. Oh, he's looking for it. He almost gets that third one in, but now up on the silo. That's the bomb back there. He knows he's gonna take him down at 35 seconds and he's off down to force. Oh, hell from the jump. Why did you jump off like that for? Has he lost his mind? What is going on? And now coming out of the mini, yeah, Device has got the angle better. Oh, but he picked it up. Paga e vai pro podcast. Hoje tem? Não. Calma que é o rei do bracinho. É o rei do bracinho, calma. Tô falando 13x5, quem ama perdoa. Two players on the B-box or the A-box like while the push comes through towards 8x but the bomb's not committing just yet. Down does Napoli, hold on a second. Hop in with a flank again! Cacerato, what are you doing? Shiro's in no man's head! He's got nowhere to go! O que eles vão para isso? A perfecta pop flash, Yuri está em cima, se encontrar Kesarato, eles vão dar um... Oh, o flashbang! O que eles não deixam com nada! Great play for Furia, Kesarato bailed out on the push. Malv tem um pouco, ele tem bastante! Ele tira dois dois, ele é Kesarato! Com uma ace de Gloc, e ele é tão fios! no air shots but tetra não complaining ok cerrato on v4 there's the first oh dear don't count him out he's got no chance surely to win the round but a couple more kills maybe he's re-aggroing short they're watching oh nade no it's not going to do much it's going to have to come down to the kills or the save case cerrato make up your mind on his angle he grabs a tap and a gun nope not going for the ak smoking the bomb trying to scare them to spam to make a mistake now he's got a stick giving it a go knifes out case cerrato don't do it to them no way but the stick and the smoke that should never ever ever happen just in time of course it's astralis maybe they can turn this all the way around no mollies for the ct side more frags for astralis two versus two now this is absolutely ridiculous zipex i don't think has shown his position creeping to control how long does case cerrato hold this angle for zipex moving up now oh look in the wrong way oh i thought he might miss it it's gone down to the wire that was absolutely crazy what an effort from they will get an early kill at the very least case cerrato trying to hold on now he's a third player and he's still got bullets and the bomb now suddenly four versus two for furia fast play from entropic completely denied furia powering up quite early on here looking like they might be in for a pretty good half just with the energy that we're seeing already just and also stomping out entropic's ability to get a grip on the map in the by rounds and again you know it's this territory of plant not sure about how likely that is but if they can get some damage here that would be great maybe if they can get these two kills that could be a start but it's a good angle here it's such a superior angle for case errato he can take down both players Oh 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 ajudo kacerato ajuda demais ele avisou ele avisou o yuri ainda cai o yuri mas o vini devolve a 3x2 vantagem eu acho que ainda é do tr porque esse vanda é difícil olha aí kacerato 2x1 tá tudo na mão do flieberg eles tem que trocar as arma velho eles tem que trocar as arma aí ó ó ó nossa hoje tem Poxa tem clutch do Capirato Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Mas também dá pra ficar 10x5 pra T1, pra você ter a noção, né? E aí, olha o Cacerato, 10x5 já foi de base, né? Cacerato, ele quer o Ace, ele quer o Ace, ele quer o Ace e ele tem o Ace, é o primeiro Ace da partida, olha aí, olha o Cacerato, ainda comemora, né? É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS, essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CS GO, e eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021, então chegou a hora de evoluir de verdade, então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps, aproveita porque mês que vem o preço vai subir, corre que essa é a última chance, link na descrição. E aí